Música Amigos que acompanham o Tailândia News Brasil, o Outro Ponto de Vista, um portal, um site especializado em política, que cobre a política do Estado, a política local. Do meu lado, Jaqueline Neto, e você já a viu muitas vezes no Tailândia News. Jaqueline, a união com alemão, para você, o que representa? Essa união, ela não é com alemão. Essa união, ela tem um propósito, que é a transformação e a renovação. Essa união veio para revolucionar a política do nosso município. Porque assim, a gente acredita que nós vamos construir uma nova história, um novo tempo, com a participação de todos. E a festa de hoje mostrou que a celebração dessa união trouxe a esperança para o nosso povo, que ansiava por isso. E eu acredito que daqui para frente, tudo será diferente. Jaqueline, diante do número de pessoas aqui presentes, e também uma informação que eu acho que eu não havia te passado, o número de visualização de pessoas acompanhando a transmissão foi, de certa forma, um recorde, maior do que outras que já fizemos aqui no município. Como é que você recebe essa informação aí? Pessoas acompanhando, querendo saber, principalmente, né? E aí, Jaqueline, é vício ou não é? Eu me sinto abraçada, eu me sinto acolhida, e me sinto hoje ainda com mais responsabilidade de conduzir, e ser conduzida pela nossa população para que a gente venha fazer ainda mais e ainda melhor. Nasce aí, aumenta a nossa responsabilidade, e o apoio, e as palavras, o meu telefone não para, mensagens, palavras, publicações, Hoje o dia foi cheio, mas eu acredito que essa mudança estava pulsando no coração do tailandense, e demonstrou que nós estamos trabalhando por todos, unidos e acima de qualquer projeto pessoal. Nós temos projeto político, e eu me sinto muito honrada por fazer parte desse grupo e dizer que daqui para frente, somos 22, e vamos sim ajudar a escrever essa história que ficará marcada na vida de cada um de nós. E o que eu quero dizer para você que acompanha o Tailândia News, vem com a gente. Para as pessoas que tinham a expectativa de ter você como candidata a prefeita, algumas pessoas se alegraram com a decisão de unir, outras pessoas nem tanto. Qual a palavra que você deixa para essas pessoas? Eu quero aqui me dirigir a cada eleitor que me levou a essa disputa como pré-candidata a prefeita dessa cidade, e quero te dizer, é uma decisão difícil, mas às vezes nós precisamos fazer escolhas difíceis na nossa vida, mas que venha ser, venha abençoar tantas pessoas e venham alcançar mais pessoas. Esse é só um começo, nós temos muito pela frente. Creio que, como vereadora, saio deixando um legado de posicionamento, de representatividade feminina, e sigo aqui, caminhando e contando com cada um de vocês. Reflitam e me ajudem a ajudar a este grupo que tem o mesmo propósito, a chegar e mudar e revolucionar a política na nossa cidade. Jaqueline Neto acredita? Eu acredito, e você também acredita, e é por isso que a gente está aqui.